A grande diferença dessas manifestações de domingo é que elas passaram a ter foco. Se a gente lembrar, aquelas manifestações de 2013, lá em junho de 2013, elas eram muito fracionadas. Você tinha protesto para tudo, protesto contra a subida das passagens, protesto contra a corrupção, protesto contra o governador, prefeito, era tudo muito difuso. As manifestações desse domingo não tiveram foco muito específico. As grandes faixas eram pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. As faixas também pediam fora PT e chegaram no ex-presidente Lula. Além disso, surgiu um novo personagem nas manifestações. Mas um personagem a favor. Essas manifestações desse domingo, que foram de norte a sul do país, defenderam a posição do juiz Sérgio Moro. Então, os manifestantes, eles podem nem ter sido tantos, porque quanto mais reivindicação ou protesto, mais gente. Eles podem ter sido um pouquinho menos, mas eles sabiam exatamente o recado que eles estavam dando à população e ao próprio governo e ao mundo político aqui em Brasília. A presidente Dilma Rousseff teve, assim, um refresco, teve um momento bom na semana passada, quando teve boas notícias no Supremo, no Tribunal de Contas da União, no TSE e no Senado Federal. Mas as coisas ainda continuam muito firmemente contra o governo e contra o PT. É preciso sair do mundo político e ir para o mundo real, onde as pessoas continuam insatisfeitas com o governo.